Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. J. Bussadi, sou cirurgião geral com pós-graduação em medicina ortomolecular, medicina anti-aging e nutrologia. Gostaria de convidar todos os profissionais da área de saúde e estética para participar do curso de nutrição e prática ortomolecular, que será realizado nos dias 6 e 7 de maio, em Belém do Pará. Grande abraço a todos e até lá! Legenda Adriana Zanotto